Fala galera, aqui é a cantora Micarla. Olha, em breve estarei aí ao vivo na tvcarioca.net contando um pouquinho sobre os meus projetos, cantando a minha música e falando um pouco sobre a minha trajetória. Isso tudo você só confere aqui na tvcarioca.net. Entretenimento ao máximo. Beijos e até breve. tvcarioca.net. Entretenimento ao máximo.